Música Vailton Pereira Barreto já foi libertado. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau tinha anunciado para hoje que iria apresentar um pedido de habeas corpus junto do Tribunal Regional de Bissau, mas o advogado do PAIGC foi libertado ao início da noite de ontem. Estava sob custódia policial desde domingo e, de acordo com a Ordem dos Advogados, terá sido raptado por homens fortemente armados.